Bem-vindos mais uma vez à nossa análise diária. Hoje, contando como uma quarta-feira, hoje dia 23 do 11, nós vamos ver o que falamos sobre segunda-feira, os resultados disso e fazer uma prospecção do que pode vir a acontecer agora nas próximas horas e para o cenário da sexta-feira. Lembrando que esses vídeos são seriais, então você consegue acompanhar segundas, quartas e sextas, para que você consiga ter um aproveitamento melhor da movimentação do mercado e da direção do mercado, obviamente, tá? É essa a intenção das nossas análises. Então, se você tiver dúvida, por favor, entre em contato comigo, curtindo e comentando sobre os nossos vídeos. Estou compartilhando minha tela aqui com vocês em relação ao DXY, né? Que é a nossa primeira leitura, a gente está no tempo gráfico de uma hora. Então, na segunda-feira, nós falamos da possibilidade dele vir para esse ponto. Falei no sentido de esperar, de repente, uma movimentação sambando em cima dessa ordem, perdão, em cima desses preços, que seriam uma região da qual ele poderia ir, né? E, então, tomar um rumo para baixo, tá? Então, foi exatamente o que ele fez, né? Conforme eu falei para vocês, é bom a gente ter um período de espera para conseguir ver quando o mercado está muito indeciso com a nova direção que ele vai tomar, que é um momento de virada, né? Então, agora a gente já tem uma movimentação mais clara, é tanto que ele faz a movimentação de baixa, né? Em cima da nossa linha de tendência. E ele ainda tem um ponto aqui, ó, que é esse ponto aqui, desse preço, que eu vou falar agora para os senhores, que é do 106, 307 para a data de, para o dia de hoje até sexta-feira. Lembrando que nós estamos esperando que ele faça essa movimentação aqui para vir aqui no 104, tá? Inicialmente aí até o final do mês, né? Lembrando que no início do mês eu falei com vocês sobre isso em relação à possibilidade de baixa, de fechamento de baixa do candle de novembro para o DXY. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se a gente está esperando um movimento de baixa, que a gente pegue um movimento de baixa do DXY e ele continua, pode ser que o ouro consiga, faça a movimentação de alta, tá? Vou pegar o gráfico da Vantage, vou ajustar aqui. Bom, o ouro não fez a movimentação de alta, conforme a gente está falando, ele está sambando bem em cima do ponto onde nós falamos que ele poderia chegar, né? Ele chegou no 17,30. Aí ele tem uma estrutura aqui básica de um ombro cabeça a ombro no tempo gráfico de uma hora. Aqui foi o ponto de, perdão, aqui foi o ponto de quebra dessa região. Logo, a gente tem aqui um cenário de projeção que a gente pode colocar para a quebra dessa perna. Então, ele poderia vir aqui para o preço dos 17 mil, que é o preço que a gente espera. Então, está havendo um conflito de informação em relação ao que a gente vê fundamentalmente entre o dólar e o ouro. Então, é um período em que o ouro pode ficar um pouco confuso frente aos movimentos dele, tá? Então, eu acredito ainda nessa movimentação para depois ele fazer assim. Então, aqui nesse cenário, ele já fez o nosso primeiro toque em cima da linha, ele pode tentar respeitar tanto a linha de tendência, como essa região do 17 mil novamente, ou quiçá, né, fazer uma nova formatação, perdão, aqui, aguardando o retorno mais ou menos nessa região acima aqui do 17,60, tá? O ouro, ele não está tão tranquilo para operar agora, quem for tomar medidas agora aqui, então, se atentem, tente trabalhar mais nas extremidades ou aguardar ele fazer as movimentações que a gente está especulando aqui frente a essa análise, tá? E o nosso dólar e em... Opa, perdão, deixa eu pegar o Dolly aí no nosso gráfico da Vantage, que já está com as nossas marcações todas bonitinhas. Bom, o Dolly aí está fazendo exatamente tudo que nós esperávamos, né, ele tocou a nossa marcação, vem caindo, tá? A gente pode esperar de repente ele fazer essa movimentação de repente para cima ou de fato continuar. Tendo em vista que o DXY está caindo e ele está fazendo uma movimentação também acompanhando DXY, né, já o Dolly aí, ele está acompanhando DXY, eu acho prudente a gente pensar aqui numa posição de venda, tá? Seja esperando ele tocar em regiões mais altas, seja ele rompendo a mínima do dia dia 22, que foi ontem, perdão, 23, né, que é hoje, a mínima de hoje, vindo de repente para esferas mais baixas, tanto no 139,700, quanto para aqui para o 138, tá? Eu vou tirar essa marcação aqui para ficar mais nítido o movimentação, que você perceba que a gente estava esperando esse movimento aqui, né, dele e ele está executando, acompanhando o DXY, tá? Então, as posições estão aí, a direção está aí, o Dolly aí, ele está seguindo facilmente o DXY, o ouro está um pouco acumulado, mas eu ainda acredito numa perda de força dele nas esferas do preço dos 17 mil, ou ele conseguir ganhar força indo lá para cima para os 1800 de novo, tá? Bom, é isso para o nosso dia de hoje, aguardar mesmo, a gente tem algumas notícias fortes, tanto para Libra como para o ouro, que vai ter uma interferência bem mínima em relação ao DXY, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer na sexta-feira e a gente volta a se falar aí, trazendo novidades, tá bom? Beijo, boa sorte para vocês, espero que vocês façam bons trades, se você curtiu esse vídeo, curta, comenta, converse com a gente para que a gente possa aprofundar os conhecimentos e tirar dúvidas de vocês.